Derby 202, maior público do Brinco de Ouro completou 42 anos. Palco do Derby 202, no próximo sábado, 19, às 20h30, o estádio Brinco de Ouro já viu públicos enormes em seus domínios, principalmente na história do clássico X Ponte Preta. O maior deles, inclusive, completou 42 anos em 2022. No dia 30 de janeiro de 1980, o Bugri recebeu a macaca em sua casa pelo Campeonato Paulista e acabou derrotado por 1 a 0, em jogo que foi assistido por 34.222 pessoas, sendo 30.552 pagantes. Este confronto só fica atrás, em público, da vitória do Alviverde no Pacaembu, na capital paulista, por 2 a 0. No dia 3 de junho de 1979, vista por 38.948 pessoas, 35.209 pagantes. O estádio do Guarani também tem o terceiro maior público do clássico. Apesar de, no histórico geral, o Guarani ter vantagem de duas vitórias, 68 a 66, sobre a ponte. Nos sete jogos com maior número de espectadores a vantagem é da Macaca, que venceu quatro vezes, contra apenas uma do Bugri. Leia mais abaixo. O Brinco de Ouro também foi palco do Derby 200, que foi disputado no Campeonato Brasileiro da Série B de 2021, com vitória do Bugri por 1 a 0. Gol de Regis. Este também foi o último confronto entre os rivais de Campinas no estádio. Para o clássico deste paulistão, a capacidade liberada será de 12.719 pessoas. Número bem menor devido às novas regras de espaço por pessoa, que diminuíram o público máximo nos jogos. A torcida única, e o decreto do governo do Estado de São Paulo, que limitou para 70% a capacidade, como forma de combater o avançado do coronavírus. Confira os sete maiores públicos do Derby Campineiro. 38.948 pessoas, 35.209 pagantes. 2º Guarani 0x1 Ponte Preta. 30 de janeiro de 1980. Brinco de Ouro, Campeonato Paulista. 34.222 pessoas. 30.552 pagantes. 3º Guarani 0x0 Ponte Preta. 7 de agosto de 1977. Brinco de Ouro, Campeonato Paulista. 32.789 pessoas. 29.979 pagantes. 4º Ponte Preta 3x1 Guarani. 27 de fevereiro de 1977. Moisés Lucarelli, Campeonato Paulista. 31.970 pessoas. 31.116 pagantes. 5º Ponte Preta 2x1 Guarani. 27 de janeiro de 1980. Moisés Lucarelli. Campeonato Paulista. 30.174 pessoas. 27.053 pagantes. 6º Guarani 1x1 Ponte Preta. 21 de outubro de 1979. Brinco de Ouro, Campeonato Paulista. 26.520 pessoas. 23.367 pagantes. 7º Guarani 0x1 Ponte Preta. 20 de novembro de 1977. Brinco de Ouro. Campeonato Brasileiro. 25.129 pessoas. 22.309 pagantes. 22.309 pessoas. 23.3110. 23.365.